Sucesso, nego bom docinho! Me faz lembrar porque perdi você O celular tocando e eu achando que é você Pra completar a vizinha liga o som com a música Que me lembra você, você Mesmo estando longe tá me machucando Posta foto nos status e beijando Com ele, se amando Vizinha, no toque essa música, pelo amor de Deus Ouvir uma pintada, acabar com eu Vizinha, defenda Deus Você, mesmo estando longe tá me machucando Posta foto nos status e beijando Com ele, se amando Vizinha, no toque essa música, pelo amor de Deus Ouvir uma pintada, acabar com eu Vizinha, tem pena Deus Gato de tom, passando, toca a nota, canta Me faz lembrar porque perdi você O celular tocando e eu achando que é você Pra completar a vizinha liga o som com a música Que me lembra você, você Mesmo estando longe tá me machucando Mesmo estando longe tá me machucando Posta foto nos status e beijando Com ele, se amando Com ele, se amando Vizinha, no toque essa música, pelo amor de Deus Ouvir uma pintada, acabar com eu Vizinha, tem pena Deus Vizinha, tem pena Deus Você, mesmo estando longe tá me machucando Posta foto nos status e beijando Com ele, se amando Vizinha, no toque essa música, pelo amor de Deus Ouvir uma pintada, acabar com eu Vizinha, tem pena Deus